Então gente, hoje eu gostaria de refletir sobre alguns aspectos, na verdade nós vamos ler muito textos bíblicos, eu queria então também encorajar vocês depois a continuarem analisando, estudando, refletindo sobre cada um deles. Bom gente, nós somos cristãos, e cristão vem do nome Cristo, e o nome Cristo vem do nome Messias, do hebraico, Machaia, e é por isso que quando nós dizemos o nome Jesus Cristo, nós estamos dizendo Jesus, o Senhor salva, e Cristo, o Messias, o ungido, e essa questão de unção hoje em dia, ela é usada de tantas formas, às vezes até as pessoas dizem, essa pessoa tem unção, não tem unção, o pessoal até estava brincando assim, o que é unção? Um são, outros não são, isso é só uma brincadeira, mas o fato é que esse é um termo bíblico importante, e eu gostaria só de fazer algumas observações, e nós vamos seguir para o cerne daquilo que nós vamos falar hoje. Eu diria que não há como nós entendermos a Bíblia, se nós não compreendemos o que significa a promessa messiânica, e o papel do Espírito Santo na vida do Messias. Por exemplo, o próprio apóstolo João, no final do seu evangelho, ele disse, esses sinais foram registrados para que vocês saibam que Jesus é o Messias, o Cristo, e para que crendo tenham vida no seu nome. Então, daí a importância disso, quando Pedro perguntou, aliás, Jesus perguntou aos apóstolos, vocês quem dizem que eu sou? E Pedro disse, tu és o Messias, tu és o Cristo. Então, essa é uma questão importante, porque essa expressão, ela tem uma história de centenas de séculos, de expectativa, do cumprimento da palavra de Deus. Então, gente, a expressão Messias ou Machaia, vem do verbo Massa, que significa ungir, derramar óleo sobre alguém, basicamente é isso, não é? Então, o que é uma pessoa ungida? É alguém que recebeu óleo sobre a sua cabeça, no sentido de uma designação, de uma tarefa, de uma missão, depois a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. No sentido amplo, o conceito messiânico não está relacionado somente ao fato de que o descendente prometido seria ungido. Muitas pessoas, como faz, por exemplo, o Van Groningen, na sua obra sobre a revelação messiânica, ele mostra que, mesmo quando o conceito de Messias não está mencionado, nós temos o conceito dessa pessoa que vem, e essa pessoa que vem é chamada de Messias. Agora, no sentido restrito, essas são todas as ocorrências da expressão messias, quando se refere àquele que vem, àquele prometido. É interessante que a unção era uma questão exclusiva para quem o Senhor escolheu, por isso as pessoas não deveriam sair ungindo todo mundo, unção era uma coisa muito séria, tanto é que, se alguém ungisse outra pessoa que não deveria ser ungida, quem ungia teria que se responsabilizar diante de Deus, porque existe uma questão de estrutura de autoridade. Só isso daqui já nos faz pensar, gente, que hoje em dia ficou tão generalizado essa questão de unção, e eu vi até na internet alguns que pegam balde de óleo, de azeite, jogam sobre a cabeça das pessoas, então, parece que o pessoal acha que mais óleo é mais ungido ainda. Há outros que trazem o azeite de oliva de Israel, como se esse fosse um azeite especial, mas, na verdade, não está na substância. O fato é que, por exemplo, Arão e os seus filhos foram ungidos, Eliseu, Reis, de forma geral, o que nós vemos é que esta unção era uma maneira de Deus expressar que Ele é o Senhor da história e que Ele designa pessoas para cumprir uma tarefa e uma missão, e que a unção, que era o derramar do óleo sobre a cabeça de alguém, era uma forma simbólica, visível, de expressar algo que Deus estava instituindo, do que Ele mesmo estava designando as pessoas para fazer. Então, por isso que é muito importante que a gente compreenda o conceito bíblico de unção. Quais eram os propósitos da unção? Uma delas era separar ou consagrar. Por exemplo, os sacerdotes, eles eram separados para o serviço, perdão, do sacerdócio. E por isso que quando eles eram ungidos, a partir daí, eles estavam separados, dedicados ao serviço do Senhor e eles deviam se dedicar ao Senhor. Não sei se você já viu que, de vez por outra, existem esses veículos, que tem escrito assim, para uso exclusivo do departamento tal, você já viu isso daí? E que, de vez em quando, Ele está em um lugar que não devia estar, que alguém está usando, que não é para aquilo que deveria ser usado, mas o fato é que o sacerdote, quando ele recebia a unção, ele agora estava tendo esse compromisso de estar totalmente dedicado a Deus, separado, consagrado, a uma ideia aí de consagração. Outra questão é ordenar ou atribuir autoridade. Até o momento que a pessoa fosse ungida, ela não poderia, de forma nenhuma, exercer as funções de alguém que deveria ser ungido. Então, agora, a partir do momento em que a autoridade foi constituída, essa autoridade deveria ser respeitada. Vocês até se lembram do caso de Saúl, quando Davi teve a oportunidade de matar Saúl, que estava tentando matá-lo. Mas ele disse que não iria tocar no ungido do Senhor. E isso mostra que Davi tinha o respeito, apesar de Saúl ser um homem ímpio, ser um homem que estava procurando matar Davi, ainda assim, Davi disse, eu não posso violar esta consagração que foi feita, ele é o ungido do Senhor. Eu sei que hoje em dia, pastores e líderes usam isso para amedrontar as pessoas. Dizem assim, não fala de mim, mal de mim, eu sou ungido do Senhor, não toque no ungido do Senhor. O fato é que, naquela época, tocar no ungido era matar com a espada mesmo, nesse sentido. E, nesse sentido, ninguém quer matar pastor, não é, espera? Mas, o fato é que aqui nós temos uma estrutura de autoridade. E também era qualificar para um ofício, nesse sentido de que, no momento que a pessoa estava ungida, ela estava oficialmente, publicamente, declarada apta para exercer esse ofício. É por isso que, na teologia, nós temos algo chamado os ofícios de Cristo. Isso é como Jesus, ele realizou a sua missão. Mas, gente, o método da unção, de forma geral, era por derramamento. Eu acho que é por isso que o pessoal pega o balde. Porque, na verdade, esse óleo da unção era algo muito especial. Ele era formado de diversas substâncias, inclusive o óleo, o azeite de oliva, na verdade, e diversas outras especiarias, muitas delas caras. Às vezes, alguns desses óleos eram caríssimos, realmente. Eu não sei se você lembra do caso, que a gente até viu na pregação aqui, de Maria de Betânia, que quebrou o alabastro, que era, basicamente, praticamente um ano de serviço, de trabalho. Então, esse óleo, ele era trabalhado de uma forma extremamente sofisticada, por especialistas, e esse óleo, então, era derramado sobre a cabeça das pessoas. É interessante que a unção era uma coisa tão forte na história do povo de Israel, que, mostrando que a comunhão era parecida com o óleo que desce sobre a barba de arão e sobre as suas vestes, para ver essa questão aí do derramamento. Então, gente, o que nós observamos é que no Velho Testamento, sacerdotes, profetas e reis eram ungidos. E aqui nós vemos, então, que Jesus é ungido do Senhor nesses três sentidos. Em primeiro lugar, Jesus era um sacerdote. E aqui está uma questão interessante, porque Deus estabeleceu o sacrifício levítico, toda a ordem sacerdotal, e que isso deveria ser praticado e desenvolvido através de toda a história de Israel. Mas uma coisa que nos chama a atenção é que Jesus não era da tribo de Levi. Os sacerdotes deveriam ser da tribo de Levi. Jesus era de que tribo? Descendente de que tribo? Da tribo de Judá. E aí nós temos uma questão interessante, porque no Velho Testamento nós temos um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Você já ouviu falar sobre isso? Lá em Gênesis, capítulo 18, inclusive, Abraão, que era o detentor das promessas, nessa altura Deus já havia feito a promessa de um descendente para abençoar as nações, Abraão deu dízimos para Melquisedeque, reconhecendo a autoridade de Melquisedeque. Ele só aparece ali, e depois vai aparecer no Salmo 110, se não me engano, falando sobre o fato de que o Messias seria sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E aqui tem uma coisa interessante, porque como é que alguém pode ser Messias, porque a ideia era o rei prometido, e ao mesmo tempo o sacerdote? O fato que nós vemos em Hebreus, capítulo 7. Aqui eu queria incentivar você a ler Hebreus 7, de ponta a ponta. Aliás, todo o livro de Hebreus, você vai ter uma ideia bem mais completa sobre isso. E porque Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Que todos os sacrifícios que foram feitos na ordem Levítica eram sombras do sacrifício perfeito que seria oferecido pelos sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque. E Jesus foi essa pessoa. Ele ofereceu o sacrifício. Portanto, o sacrifício dele é o sacrifício superior ao sacrifício de animais e todo o sacerdócio, todo o serviço do templo. É por isso que a Bíblia diz que quando ele se ofereceu como sacrifício, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Deus declarando que o sacerdócio Levítico estava encerrado. Porque Jesus, ele foi o sumo sacerdote que se ofereceu de uma vez por todas com o sacrifício perfeito. Depois vocês podem ver em Isaías, capítulo 53. Então, gente, Jesus era o Messias no sentido de sacerdote. Jesus também era Messias no sentido de profeta. Jesus foi ungido como profeta. Deus prometeu através de Moisés que levantaria um profeta semelhante a Moisés. E o fato é que nenhum dos grandes profetas cumpriu essa profecia. Nem Isaías, nem Ezequiel, Jeremias, Daniel. Nenhum deles cumpriu essa profecia. Até a época de Jesus ainda estava se esperando isso. Por exemplo, a mulher sabaritana. Eu sei responder a mulher que é a divina Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. O que é um profeta? Um profeta é alguém que traz a palavra de Deus. Agora, Jesus é o profeta acima de todos. Porque ele é a própria palavra de Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando Jesus, ele foi, ele estava no monte, houve aquela revelação da presença do Senhor. O Pai disse, este é o meu amado Filho, a ele ouvi. Jesus mesmo disse que ele não falava nada, senão aquilo que o Pai havia concedido para ele. É por isso que o autor dos hebreus diz que, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Por isso, nós temos em Cristo a palavra final, a revelação final. Ficou bem claro que, Deus não estava reservando para o futuro, novas revelações. E aqui está uma questão séria, porque praticamente todas as seitas, começam com a ideia de uma nova revelação. Até o apóstolo Paulo mesmo havia disse, apareceu um anjo pregando outro evangelho, e seja debaixo do juízo, e da maldição de Deus, seja anátema. Mas ainda assim, através da história, nós vemos diversos movimentos que surgiram, a partir de novas revelações. É por isso que, se você quiser saber, conhecer uma seita, veja se ela está dizendo, que Deus está num novo mover, está revelando novas coisas. Porque nós temos a revelação final, na pessoa de Jesus. Não significa que o Espírito Santo, não possa exercer, o seu poder, a sua influência, através dos dons espirituais. Mas o que nós devemos lembrar, é de que Cristo é a palavra final de Deus. Então, se tome cuidado, qualquer movimento que diga, que está recebendo novas revelações. E aqui, gente, eu deveria, eu queria que vocês sabem disso. Muitas pessoas dizem assim, nós queremos na Bíblia, e alguma coisa a mais. Eu me lembro que há anos atrás, eu estava numa reunião, e era, na época eu nem sabia, era uma seita. A pessoa estava falando lá na frente, e depois nos levou para uma sala, tinha os livros de um autor deles, no geral é um, dois autores. E ele diz, o pastor tem que levar as ovelhas para o pasto. Aí mostrou livros, do suposto líder, profeta, ou coisa assim. Tomem cuidado com isso, porque Jesus é a revelação final de Deus. Então, Jesus era profeta, portanto, ele deve ser ouvido. E Jesus também recebeu um som como rei. Você vê ali no Velho Testamento, os reis eram ungidos pelos sacerdotes. E, interessante, nós temos essa promessa em Gênesis 49, verso 10. Jacó, quando foi estender a bênção para os seus filhos, que iriam formar as tribos de Israel, ele disse, o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão diante de seus pés, até que venha Siló. Uma outra tradução em hebraico diz, até que venha aquele a quem lhe é devido, e a ele obedecerão os povos. Então, Deus já estava anunciando que o reinado estabelecido por Deus viria da tribo de Judá. O cetro estaria com a tribo de Judá. É interessante, não é? Porque quando depois Saúl foi escolhido como rei, depois ficou claro que ele não deveria ser o rei. O rei deveria ser Davi, da tribo de Judá. Deus prometeu a Davi, em 2 Samuel, novamente gostaria que vocês lêssem em Samuel 7 todo, mas aqui nós temos, porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. E aqui nós temos uma promessa, não somente ao descendente imediato de Davi, que seria Salomão, mas também uma geração, uma dinastia, uma casa de descendentes de Davi, até que chegasse o último, que seria o Messias prometido. A autoridade do rei, Jesus, aliás, o nascimento do rei, nós temos aqui, este será grande e será chamado filho do Altíssimo, Deus o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então, aqui está a promessa do rei que vem. E Jesus mesmo disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E aqui, gente, então eu gostaria de fazer três observações iniciais, para a gente compreender essa questão do Espírito Santo e o Messias prometido. Em primeiro lugar, não é que desde o início, Deus estava anunciando que viria um sacrifício perfeito, que todas aquelas cerimônias do Antigo Testamento, na verdade, estavam apontando para um sacrifício só, um sacerdócio só, uma oferta só, e isso era, isso seria realizado por Jesus. Portanto, nós não podemos entender o Messias se nós não entendermos a cruz. Segundo lugar, nós devemos levar a sério aquilo que Jesus ensinou. O apóstolo Paulo, em Colossenses 3,16, disse, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruir-vos e aconselhar-vos mutuamente em toda a sabedoria. Jesus mesmo havia dito, façam discípulos de todas as nações, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, se nós reconhecemos Jesus como sacerdote, nós cremos o seu sacrifício perfeito, e nós cremos a sua mediação, porque ele está à direita de Deus, está intercedendo por nós. Se nós cremos que Jesus é o profeta, nós vamos receber a sua palavra, como a revelação final de Deus. E terceiro lugar, se nós cremos que ele é o rei, nós vamos nos submeter à absoluta autoridade de Cristo. Interessante que lá, em Apocalipse, no capítulo 17, a revelação de Apocalipse fala a respeito do surgimento da besta, do falso profeta. A gente não vai entrar em Apocalipse aqui, só uma menção. e que essa besta e o falso profeta vão criar no governo mundial e que vão dominar sobre as nações. Ninguém vai poder comprar, nem vender, se não receber o sinal da besta. E aqueles que se rejeitarem isso serão martirizados por causa da autoridade da besta. Depois vocês podem ler isso. Mas aí o que nós temos? É que virá o Messias, o Senhor, o Salvador. Ele vai destruir a besta e o falso profeta. Ele vai estabelecer o seu reino porque Ele é rei dos reis, Senhor dos senhores. E a Bíblia diz que vencerão com Ele os chamados eleitos e fiéis. Mostrando que aqueles que permaneceram leais ao Senhor Jesus como rei até o final, esses serão os vencedores. E aqui, meus irmãos, hoje de manhã mesmo eu estava compartilhando lá na igreja que nós estamos vendo que a sociedade como um todo ela está estreitando essa pressão sobre os cristãos. No mundo inteiro. Você percebe que hoje em dia nós estamos vivendo esse momento em que a gente não pode dizer certas coisas porque isso é contra. Esses dias eu vi uma reportagem, uma repórter dizendo assim, o Estado precisa fazer alguma coisa com a igreja. Vocês percebem isso, não é? Na União Soviética, o Estado fez. Jogou para campos de concentração, mandou executar muitos cristãos. Isso tem acontecido na Coreia do Norte, isso tem acontecido em países muçulmanos, isso tem acontecido em tribos e povos hindus. Jesus disse, todos vão odiar vocês porque são do mundo. Então o que nós estamos vendo é que se nós juramos lealdade ao nosso rei, nós estamos comprometidos a seguir até o fim. Custe o que custar. E nós não vamos ceder diante das pressões. Gente, chegou o momento em que nós não podemos mais ficar por essa questão de dizer eu sou politicamente correto, começar a negar quem nós somos, quais são as nossas convicções, o que Deus realmente disse. Porque nós temos um rei acima do Estado. É o rei dos reis, senhor dos senhores, que tem absoluta autoridade. E a ele nós juramos lealdade até o fim. Como cidadãos, devemos obedecer as autoridades até onde elas não nos levem a desobedecer a Deus. No momento que elas dizem, você vai ter que negar o seu Deus, eles dão, sinto muito. Aí não é mais possível. Isso tem sido a história da igreja em dois mil anos. Então, gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre o Messias. E aqui, gente, a minha primeira matéria de seminário há 35 anos, eu acho, foi Teologia do Antigo Testamento. E eu usava um livro chamado Teologia do Antigo Testamento, de Walter Kaiser Jr. E foi uma das obras mais impressionantes, gente. Por quê? A obra de Walter Kaiser é encontrar o conceito do Messias em todo o Velho Testamento. E é algo impressionante. E o fato é que Walter Kaiser mesmo, ele diz que nós precisamos ler o Velho Testamento como a promessa messiânica. Por exemplo, em Gênesis 3,15, lá no início, Deus prometeu a Adão e Eva que um descendente de Eva iria esmagar a cabeça da serpente. Muitas pessoas perguntam, o que é a serpente? Como é a serpente? Tudo mais. Vá para o final da Bíblia, em Apocalipse, e diz, Satanás é a antiga serpente. Pronto, está respondido. Então, a Bíblia responde a Bíblia. O fato é que já há uma promessa dessa derrota final do diabo desde o início. Deus prometeu para Abraão que um descendente dele vai abençoar todas as nações. E o apóstolo Paulo diz claramente que esse descendente é Cristo. O descendente judácio irá ao reino como nós já vimos. e vai surgir um profeta semelhante a Moisés e aí o descendente de Davi reinará sobre as nações. Gente, eu só mencionei algumas coisas aqui, mas eu queria dizer, gente, leia o Velho Testamento na perspectiva messiânica. Porque às vezes a gente lê o Velho Testamento, sabe, não sei se você, não sei quantos de vocês aí se propuseram a ler a Bíblia toda este ano, eu não vou pedir para vocês levantarem. Tem algumas pessoas que se arrependem depois, não é? Mas o fato é que quando chega, por exemplo, ali na parte de Levítico, não é? E todo aquele detalhamento de sacrifícios, todos aqueles procedimentos, todos aqueles métodos e tudo mais, algumas vezes algumas pessoas têm essa tentação, não é? Dizem olhar para a direita, olhar para a esquerda, às vezes, vamos seguir em frente, não é? E quando chega naquela passagem das estatísticas e de genealogia, lá em crônicas, também, eles, ninguém está vendo, vou passar, mas o que eu só peço é o seguinte, que não publique fake news, dizendo, eu li toda a Bíblia, só diga que você leu se você leu realmente, não é? Mas o fato é que a Bíblia toda é uma revelação sobre o Messias, eu vejo às vezes pessoas, Senhor, fala comigo, e eu tenho visto isso na experiência, gente, no ensino, e às vezes você vê uma revelação messiânica, Senhor, por que o Senhor não está falando comigo? Porque as pessoas querem uma mensagem imediata para a sua situação, ao invés de tentar entender o plano de Deus, e aqui está uma questão extremamente séria, é importante entender o plano de Deus, o que eu tenho dito é, se vocês estiveram ouvindo uma mensagem bíblica, você ouviu pessoas que dizem, vão para a reunião na igreja e dizem, Senhor, hoje fala comigo, se o pastor não mencionar o seu problema, Deus não falou, a pessoa vai embora, por que Deus não falou comigo? Se o pastor explicou a Bíblia, Deus falou com você, talvez não estava falando diretamente o seu problema, mas ele estava dizendo que você precisa acreditar no Messias, você precisa acreditar no plano de Deus, você precisa obedecer ao Senhor, você precisa acreditar no juízo de Deus, na ira de Deus, todas essas coisas, então, eu espero que você ouça Deus sempre, porque se a Bíblia estivesse sendo lida, Deus está falando, é lógico de interpretado de forma correta, Deus fez uma aliança, fiz uma aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade, é importante nós lembrarmos dessa questão, gente, eu aqui só estou mencionando, olha, mas é interessante que muitas vezes nós lemos os salmos e nós não percebemos como eles são profundamente messiânicos e eu estava dizendo, gente, se você quiser compreender, um dos livros mais messiânicos que existe é Isaías, com certeza, e ao mesmo tempo também o livro dos salmos, como vocês estão vendo aí diversos salmos que falam sobre o filho maior de Davi, o mistério da encarnação, a rejeição do Messias, a traição contra o Messias, a morte e o além, vitória sobre a morte, o casamento e mistério do Messias, o reinado glorioso do glorioso rei, tudo isso é mencionado na época de Davi e de outros salmistas, isso por volta de mil anos antes de Jesus, para vocês perceberem então, gente, que a promessa messiânica é algo que vem percorrendo a história de Israel, é por isso que nós entendemos porque que os judeus eles dizem que ainda estão esperando o Messias, porque eles não acreditam que Jesus e Nazaré eram o Messias prometido. vejam o que nós temos em Euséias 3,45 porque os filhos de Israel ficaram por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar, depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei e nos últimos dias tremendo se aproximarão do Senhor e da sua bondade. O que nós vemos, gente, é que quando fala sobre os últimos dias, em parte isso se cumpriu depois de 70 anos quando o povo voltou do exílio para Jerusalém, mas na verdade isso iria se cumprir quando Davi, o rei de Israel iria aparecer novamente. Não estamos falando sobre reencarnação, estamos falando sobre o filho de Davi, o descendente de Davi. Nós temos aí em Amoz 11,15 Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, quer dizer, o reino aparentemente já estava extinto, mas repararei as suas brechas e levantando as suas ruínas restauro-lo-ei como foram os dias da antiguidade para que possuam o restante de Edom e todas as nações são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Este é o reinado universal do Messias. Eis que vem dias diz o Senhor em que o que lavra segue logo ao que ceifa, o que pisa as uvas, ao que lança a semente, os montes destilarão mostro e todos os alteiros se derreterão, mudarei a sorte do meu povo de Israel, reedificarão as cidades isoladas e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão seu vinho, farão pomares e lhes comerão fruto, plantá-los-ei na sua terra e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. E você percebe o que nós falamos ontem, alguns de vocês estavam aqui, Deus prometeu a restauração de Israel através do Messias. É por isso que quando Jesus ressuscitou dos mortos, lá em Atos Apóstolos, os discípulos perguntaram, é este o tempo que há de restaurar o reino de Israel? E aqui, gente, não vamos entrar nisso, em termos de escatologia, mas eu creio realmente que Deus ainda tem algo a fazer com a nação de Israel. certamente, certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel, polusei todos juntos como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio do seu pasto. E você observe isso, porque Jesus disse, eu sou o bom pastor. Farão grande ruído por causa da multidão dos homens, subirá diante deles o que abre caminho, eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela e o seu rei irá diante deles, sem o Senhor à sua frente. Gente, essa profecia de Miquéias é basicamente uma profecia de João capítulo 10 e Jesus com o pastor, que sai com as suas ovelhas, não é? Então, aqui está outra profecia messiânica. Ainda em Miquéias capítulo 5, você vê aqui, agora junta-te em tropas, ó filho de tropas, por se assite contra nós, ferirão a vara, com a vara face do juiz Israel, falando sobre o ataque do inimigo. E tu, Belém e Frata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dor estiver dado à luz. Então, o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel, ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor e seu Deus e eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Veja bem aí outra profecia messiânica. Nós temos aqui a concepção do Messias, portanto, o Senhor mesmo os dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará a luz um filho, e lhe chamará Emmanuel. Veja bem, quem lê o livro de Isaías sabe que isso se cumpriu parcialmente na própria época de Isaías, mas há um sentido de que isso iria se cumprir de forma plena quando chegasse o Messias prometido que foi chamado de Emmanuel, Deus conosco. E aqui, gente, só uma questão sobre a interpretação de profecias. Eu creio, como muitos estudiosos, que profecias bíblicas, muitas delas se cumprem parcialmente através da história até que haja o cumprimento final. E aqui está um exemplo disso. Por exemplo, Salomão cumpriu em parte a profecia que Deus deu sobre o filho de Davi, mas é lógico que ele desobedeceu a Deus e foi punido pelo Senhor, porque ainda estava para surgir o descendente de Davi, esse sim que obedeceria ao Senhor e faria toda a sua vontade. Sobre a questão do abominável da desolação, vocês lembram lá em Daniel, isso se cumpriu parcialmente quando Antíoco Epifânio profanou o templo de Jerusalém, se não me engano quase 200 antes de Cristo. Isso se cumpriu parcialmente quando os romanos derrubaram Jerusalém e profanaram o templo novamente, mas eu creio que isso ainda não se cumpriu plenamente porque vai surgir ainda o homem da iniquidade, o filho da perdição no final da história. O que eu quero dizer com isso, gente, é que muitas profecias elas se cumprem parcialmente para depois se cumprir plenamente. Essa é uma questão importantíssima para interpretarmos profecias, até mesmo a vinda do Messias, porque se você for ler o Velho Testamento, o seu entendimento seria de que tudo aconteceria na primeira vinda do Messias, mas quando nós vamos para os evangelhos Jesus mesmo deixou claro que ele veio trazendo o reino, mas ele precisava morrer, ressuscitar, estar com o Pai e a missão da igreja deveria ser cumprida e no final da história ele voltaria para estabelecer o seu reino. Novamente aí nós temos um cumprimento parcial para um cumprimento final. O fato é que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como donogênito do Pai. Interessante, quando José estava preocupado com toda aquela revelação sobre o nascimento de Jesus, o anjo disse, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E aqui nós começamos a ver essa questão da presença e do poder do Espírito Santo no ministério do Messias. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéreo, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Observe que o velho testamento estava falando a respeito do Messias que viria no poder do Espírito, até o seu nascimento foi pelo poder do Espírito Santo. Por isso que a profecia de Isaías 9,67 se cumpriu na pessoa de Jesus, porque o menino nasceu, o filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Novamente, uma profecia messiânica. Por isso que quando Jesus nasceu, o anjo disse aos pastores lá no campo, não tem mais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria que será para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador que é Cristo, Cristo Messias, o Senhor. E aí está, gente, novamente, essa questão messiânica. Lá em Isaías, nós estamos vendo essa promessa do tronco de Jessé, sairá um rebento e das suas raízes um renovo. É interessante, né, porque quando Israel se afastou do Senhor e mergulhou na idolatria e Deus mandou o juízo das nações sobre Israel, aparentemente tudo estava terminado, mas a árvore parecia estar cortada, mas vai surgir um renovo, vai surgir um rebento e que vai restaurar o reino. E esse é o Messias. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra, ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Aqui está a promessa, gente, de um rei que vem para governar e ele vai governar a partir do poder do Espírito Santo e você pode observar que todas as referências aqui mostram as características do Messias a partir da ação sobrenatural do Espírito Santo. Por isso, gente, que desde a antiguidade Deus já estava anunciando que o Messias ele viria de forma sobrenatural, ele viria capacitado pelo Espírito Santo. Veja o que Isaías diz aqui, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em pomar e o pomar será tido por bosque, o juiz habitará no deserto, a justiça morará no pomar, o efeito da justiça será a paz, o fruto da justiça repouso e segurança para sempre, o meu povo habitará em morados de paz, em morados bem seguros e em lugares quietos e tranquilos, ainda que haja a sala evada cujo bosque caia o bosque e seja a cidade inteiramente abatida. Deus está prometendo uma restauração final e isso vai ser a partir do derramamento do Espírito Santo lá do alto. Isso está profundamente relacionado com a missão do Messias. Isaías 35, 5 e 6, Então se abriram os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos os coxos saltarão como cervos a língua dos mudos cantará pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Você se lembra quando João Batista chegou ele estava na dúvida se Jesus de fato era o Messias manda perguntar para ele é aquele que havia de vir ou temos que esperar outro? E aí Jesus então ele curou os cegos e curou os enfermos e tudo mais e a partir daí então Jesus e os cegos vem aos coxos os pobres denunciados o Evangelho e as palavras já gente eu vou ter que correr aqui então gente isso se cumpriu essa é a esperança messiânica vocês se lembram que muitas vezes as pessoas tinham ideia de que a esperança messiânica era um líder militar no poder de Moisés no poder de Elias que deveria derrotar os romanos e estabelecer o reinado a partir de Jerusalém como descendente de Davi mas Jesus estava dizendo meu reino não é deste mundo e Jesus era o cumprimento sim mas o que ele veio fazer? ele veio cumprir a profecia alguns poderiam dizer que tudo isso daqui era simbólico mas não era simbólico era literal Jesus abriu os olhos dos cegos ele curou os surdos os coxos foram curados os mudos começaram a falar por quê? pois águas arrebentarão no deserto e aqui fica claro então que a vinda do Messias são como águas derramadas sobre o deserto o deserto vai florescer por causa do ministério do Messias no poder do Espírito Santo observe eis aqui o meu servo a quem sustenha o meu escolhido em quem minha alma se comprasse pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios não clamará nem gritará nem fará ouvir a sua voz na praça não esmagará cana quebrada nem apagará a torcida que fumega em verdade promulgará o direito não desanimará nem se quebrará até que ponha na terra o direito e as terras do mar aguardarão a sua doutrina esse Messias ele vai estar no poder do Espírito Santo especialmente promulgando o direito e aqui está uma questão interessante porque esse direito aqui não era salvação pelas obras mas era fé na promessa de Deus e a partir daí eles iriam descobrir a verdadeira justiça do Senhor é interessante não é de que o Messias ele não vem como um guerreiro esmagando as pessoas ele vem como uma pessoa mansa é interessante essa expressão eu me lembro que muitas vezes eu tinha lido esse texto eu estava pensando assim como assim eu posso até entender não esmagará cana quebrada então a cana está quebrada já tem que esmagar mesmo pisar e o que é apagar a torcida que fumega e quantos de vocês já usaram candeeiro alguma vez na vida aqui alguém ok então gente a torcida é aquele aquele pedacinho de tecido que fica fica no candeeiro é o pavio e então quando o pavio já está se apagando eles apagam de vez e na verdade o Messias ele vai vir de forma compassiva e mansa ao invés de apagar vai reacender basicamente essa é a ideia é interessante que no século XVII um livro foi escrito sobre esse versículo um livro excepcional sobre aconselhamento cristão e tudo mais de um pregador chamado Richard Sibbes ok o Messias vem esse daqui um dos textos mais impressionantes o espírito do senhor está sobre mim porque o senhor me ungiu para pregar boas novas quebrantadas enviou-me a curar os quebrantados de coração a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados alguém poderia pensar bom isso daí é a volta do exílio sim mas não é tudo isso a pregoar o ano aceitável do senhor e o dia da vingança do nosso Deus vocês se lembram que o ano aceitável era o ano do jubileu era o ano que Deus havia estabelecido a cada 50 anos para a libertação dos escravos para que as terras voltassem aos seus proprietários anteriores e assim por diante só que esse ano aceitável na verdade é a época do Messias e o dia da vingança do nosso Deus a consolar todos que choram e a pôr sobre os que em cião estão de luto uma coroa em vez de cinza óleo de alegria em vez de planto veste de louvor em vez de espírito angustiado a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo senhor para a sua glória lembrando que Israel havia sido devastado como que cortado mas agora Deus vai constituir carvalhos para a sua glória então essa profecia se ela fosse lida somente na perspectiva do retorno do exílio ela poderia ser compreendida mas o fato é que nós temos aqui em Mateus capítulo 12 duas coisas primeiro isso aqui depois vamos ter o seguinte mas Jesus sabendo disso afastou-se dali muitos o seguiram e todos eles curou advertindo-se porém que não expusessem a publicidade para se cumprir o que foi dito por intermédio profeta Isaías eis que o meu servo que escolhi o meu amado a quem a minha alma se comprasse farei reposar sobre ele o meu espírito ele anunciará o juízo o direito aos gentios você vê que a profecia ela foi aplicada diretamente por Jesus não contenderá nem gritará nem ouvirá alguém ouvirá na praça a sua voz não esmagará a cana quebrada nem apagará a torcida que fumega até que faça vencedor o juízo e no seu nome esperarão os gentios então o espírito santo sobre o messias é uma prova não é de que ele virá pessoal eu vou precisar adiantar um pouquinho mais aqui e você vê essa profecia se cumprindo na pessoa de Jesus a profecia Isaías 61 não se lembra depois que Jesus leu o espírito senhor está sobre mim uma coisa que chama atenção muitas pessoas já observaram isso é que Jesus não diz e o dia da vingança do nosso Deus porque isso estava reservado para o fim da história leia Apocalipse você vai entender o dia da vingança do nosso Deus mas depois Jesus mesmo disse hoje vocês acabaram hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir está aí a promessa messiânica a unção do Messias o espírito santo desceu sobre Jesus como prometido e também os coxos andam e tudo mais isso se cumpriu na pessoa de Jesus Jesus é aquele que foi enviado para trazer as palavras de Deus Deus não dá o espírito por medida sobre o Messias porque ele é o Messias cheio do espírito santo Deus ungiu Jesus de Nazaré com o espírito santo para curar e libertar Deus prometeu esse novo coração é Jesus que está trazendo pelo poder do espírito santo e a nova aliança através do seu sangue não é e todas as vezes que nós celebramos a seia do senhor nós estamos dizendo que Cristo veio trazer a nova aliança e é por isso que a antiga aliança ela está antiquada e aqui eu queria dizer desde já gente Cristo pelo poder do espírito santo trouxe uma nova aliança uma aliança baseada no seu sacrifício na cruz uma aliança baseada no poder da sua ressurreição portanto não há mais necessidade nenhum tipo de prática judaica os sacrifícios ou guarda de dias ou festas nada disso nós vemos hoje igrejas tentando restaurar as festas judaicas não precisamos mais disso tudo se cumpriu na pessoa de Jesus aí gente eu preciso terminar agora oi até que se derrame o espírito santo eu vou precisar adiantar eu quero só seguir aqui Deus prometeu através de Joel como nós vimos ontem o derramamento do espírito santo quem está trazendo esse derramamento do espírito santo bom os quatro evangelhos dizem ele vos batizará com o espírito santo e com fogo é o Messias que vai trazer o derramamento do espírito santo e é por isso gente que o Messias é aquele que capacita para a missão e aqui eu gostaria gente de deixar aqui no final fique em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder Atos 1.8 e aqui que não se azentassem de Jerusalém mas esperassem a promessa do pai meus irmãos isso foi uma espécie de voo panorâmico não é sobre muitas coisas mas eu gostaria de incentivar vocês a continuar estudando as escrituras porque é algo muito especial nós compreendemos a promessa messiânica e só nesse último minuto eu gostaria de mencionar algo não sei quantos de vocês já ouviram falar da missão novas tribos uma missão que trabalha especialmente em povos indígenas e tudo mais eles estavam achando que estavam bem sucedidos na evangelização dos indígenas mas quando chegava a época das festas os indígenas voltavam para a floresta para suas cerimônias e eles descobriram que não adiantava dizer simplesmente receba Jesus eles precisavam conhecer o plano de Deus desde a criação da promessa messiânica por todo o velho estamento e eles começaram então o chamado método cronológico vamos ver o que Deus revelou através da história o fato é que pelo poder do Espírito Santo o evangelho começou a transformar realmente essas tribos esses povos se você quer saber um pouco mais sobre isso veja um vídeo na internet chamado E-T-A-O-W E-T-A-O-W depois assistam essa experiência impressionante de uma tribo que descobriu que era verdade a palavra E-T-A-O na língua deles significa é verdade por isso meus irmãos nós temos uma história para contar e Deus está comprometido em honrar essa história e salvar as pessoas esse evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê meus irmãos estamos concluindo aqui esse nosso momento que Deus continue abençoando vocês até o restante do evento se vocês quiserem nos acompanhar o nosso ministério também meu Instagram é PR Jorge Noda vocês podem entrar lá vocês vão ter acesso também a outros conteúdos gente Deus abençoa se Deus quiser estaremos juntos no próximo momento vamos orar obrigado Senhor por esse momento aqui juntos nós queremos te pedir Senhor que tu nos ajudes a redescobrir as riquezas da tua revelação que nós possamos compreender de uma forma muito mais profunda que Jesus é o Messias prometido e que ele pelo poder do Espírito cumpriu e está cumprindo a sua missão ó Deus vem nos abençoar e que nós possamos honrar essa revelação como verdadeiros discípulos fazendo discípulos de todas as nações nós te pedimos ó Pai em nome de Jesus Amém